Amém! Estamos nesse final de mês aqui para fazer mais uma oração. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, oremos. Aleluia! Venha a nós o Teu reino, ó Pai. Arrasga os céus de bronze e toda a sua resistência espiritual agora da maldade dos cosmos, Senhor. Aleluia! Nas regiões intermediárias, no segundo céu, sejam destruídos agora os inimigos de Deus. Aleluia! Que seja estabelecida a escada de Jacó, casa de Deus, porta dos céus, um redemunho de fogo agora. Anjos e glórias sejam estabelecidas agora, ligando os ambientes espirituais. Aleluia! As atmosferas da sala do trono, aí no céu, ó Pai, com as minhas atmosférias e misérias espirituais aqui na terra, Senhor. Uma coluna de fogo, coluna de luz. Se abram os céus e deixam entrar. Aleluia! Agora, Deus, em comunhão comigo agora, Senhor. Arrasga os céus, Senhor. Desce ao meu encontro neste dia, nesta noite. Nós iremos estar com os céus abertos sobre nossas cabeças e poderemos saber discernir, Senhor, a equipe angelical ao nosso redor, pois Tu és o Senhor que não dorme. Aleluia! Seja feita a Tua vontade, ó Pai, nas nossas vidas, assim na terra como no céu. Aleluia! Em nosso lar seja feita a Tua vontade, ó Pai. Aleluia! Decidimos submeter a nossa vontade pessoal, a vontade perfeita e soberana de Deus, para que a minha vida, Senhor, Aleluia! Seja cheia do Espírito Santo de Deus. Creia, Senhor, que Sua palavra, Aleluia! Agora, Deus, é ela que afirma que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós renunciamos, Senhor, o nosso eu interior. Aleluia! A nossa vaidade, o nosso orgulho, dependente, decidimos tomar a nossa cruz, recebido dia após dia. Toda a alma dobre agora, neste momento de oração. Dobre coração duplo. Decretamos que na terra dos viventes prevaleça a vontade do Senhor, que os homens obedeçam na terra, assim como o Senhor é obedecido nos céus. Ó Pai querido, Sua vontade seja estabelecida. Aleluia! Entre nós, agora, Sua vontade mata e destrui o nosso egoísmo. Aleluia! Porque o pôr nosso seja feita. Aleluia! Tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor é que cura as feridas. Aleluia! E nós possamos estar. Aleluia! Abençoado, Senhor, nesta noite. Ó Deus de poder e glória, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua bênção para nossas vidas, nossas famílias, nossas almas, os nossos vizinhos, da direita, da esquerda, da frente e dos fundos. o Senhor traga uma bênção especial para todas as famílias, Senhor. Aleluia! Que assim seja a Tua vontade. Amém! Amém! E prevaleça somente o nome do Senhor Jesus Cristo, que tem poder sobre todas as coisas. Aleluia! Merecedor de toda honra e glória que seja feita a Sua vontade. Aleluia! Amém! E amém! Jesus! Aleluia! Amém!